não compra o carro sem ABS atrás, mal perito. Cara, quem diz que o Fastback não tem ABS atrás? Desde o tempo do Lean Vivafe, do Palio 2010, que o Lean Carbag é ABS opcional, o ABS é nas quatro rodas, porque o BBB distribui a frenagem por igual nas quatro rodas. Então, não é porque não tem freadisco atrás que o carro não tem ABS nos freios traseiros. Inclusive, se você olhar o número de frenagem do Fastback, dá pau em muito carro com freadisco nas quatro rodas. Mas muito carro. Então, é o seguinte, cara, reveja seus conceitos para depois você vir comentar. A ABS tem nas quatro rodas sim, mas não tem freadisco atrás. Portanto, ele tem um freadisco dianteiro de 305 milímetros. O pré-efeito de comparação é quase do tamanho de um Antiguan R-Line que pesa duas toneladas. Só para o pré-efeito de comparação, o de uma Tracker é 270 milímetros e não tem freio a disco atrás. Nem por isso é ruim. Beleza, amiguinho? Abraço, hein? Obrigado. Beleza, amiguinho?